O trabalho de Tony Lacerda não para aqui em São José da Safira. Tá vendo só? Tchau buraco, acabou o buraco. Agora tem asfalto e asfalto de qualidade. Essa obra aqui é a obra mais importante. Não é a mais importante, é a mais importante veio antes dessa aqui. Foi quando nós fizemos o buraco aqui na rua. Turamos a nossa rua toda, a nossa cidade inteira, pra fazer a rede dos voos, uma coisa muito importante. Essa maravilha aqui, tá vendo? Aqui vamos fazendo a cidade inteira, recuperar todas as nossas ruas. Que estava muito esburacada. Vamos deixar a cidade muito melhor do que nós encontramos, viu? Vamos dizer, cavamos, fizemos buraco, mas tampamos tudo. Então, deixando aí uma obra de arte na nossa cidade, que é esse assalto aqui, você tá vendo coisa de primeiro mundo. São José da Safira é desse jeito que o Tony Lacerda faz, realiza e trabalha!